O Corpo de Bombeiros de Campurão está arrecadando donativos para que, consequentemente, na sequência, seja enviado para o litoral paranaense. A respeito desse assunto, eu converso com o capitão Leandro Calegari. Bem, o pessoal pode ainda estar fazendo suas doações, capitão? Sim, o Corpo de Bombeiros está arrecadando esses donativos para serem enviadas vítimas das enchentes ali no litoral paranaense. As pessoas que tiverem interesse em fazer doação podem chegar aqui no Corpo de Bombeiros a qualquer horário do dia. A gente está arrecadando esse material e repassando a defesa civil do Estado para fazer a destinação desses donativos. Que tipo de donativo o pessoal pode estar doando? Sim, a gente está arrecadando alimentos não perecíveis, material de limpeza, material de higiene pessoal, alimentos prontos, água, leite. Esses materiais que são de primeira necessidade. Inclusive, já uma certa quantidade será enviada para o litoral já hoje. Sim, a gente já está encaminhando esse material hoje, pretendemos encaminhá-los hoje. E as pessoas que querem fazer doação ainda há tempo, é só chegar no Corpo de Bombeiros e entregar o donativo. Só para deixar bem claro para o telespectador, no litoral paranaense houve muita chuva, enchentes, muitas famílias desabrigadas. Desabrigadas, então, a essa iniciativa. Sim, tem bastante pessoas desabrigadas, desalojadas. Quando surgem essas situações, não só aqui no Paraná, em outros estados, exemplo de Santa Catarina, recentemente no Rio de Janeiro, nós tivemos uma campanha para o Haiti. Então, todos esses eventos que há necessidade de arrecadação desse defesa civil se mobiliza e a gente, dentro da estrutura que nós temos dentro do Estado do Paraná, a gente faz essa campanha. E a gente, dentro do Estado do Paraná, a gente faz essa campanha.